E hoje, tudo bem? Sim! Hoje, nosso vídeo vai ser de quê? Vamos cantar Mãezinha do Céu. Vamos cantar. Olha que Mãezinha do Céu. Esse é o Anjinho do Céu, né filha? Amigo da Mãezinha do Céu. É, olha que outra bailarina. Outra bailarina. E nós vamos cantar... Mãezinha do Céu. Pra fazer o neném dormir. Olha, minha filha. Deixa a gente ver sua filha. Olha, minha bebezinha. Nossa, como ela é fofa. Olha, pessoal. Olha a carinha dela. Que carinha gostoso. Vamos fazer o neném dormir? Você sabia que você era pequenininha? A mamãe cantava Mãezinha do Céu pra você dormir? Uhum. Então vamos cantar pro seu neném? Mãezinha do Céu. 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 Lá no céu Que lindo, princesinha Amém Mãezinha do céu Cuida de mim Cuida de mim De quem mais? Da minha casa Da minha bonequinha E de quem mais? Do meu irmão Do papá, da mamãe Do meu irmão Do meu irmão Do meu irmão É isso Amém Amém Obrigado para o papai do céu Amém Amém E a mãozinha? Como é que faz a mãozinha? Amém